Olá minha gente, tudo bem por aí? Eu aqui tô muito bem graças a Deus e hoje eu vim com uma receitinha que eu estou aqui fazendo, sabe aquela receita que conta todo mundo com vontade de comer um docinho e você quer fazer aquele docinho rapidinho? E como boa mineira eu amo um doce de leite, só que eu gosto doce de leite, mas eu gosto doce de leite que faz rápido, aqueles que ficam 7 horas mexendo na panela eu até sei fazer, mas não gosto de fazer não. Então eu vou ensinar hoje pra vocês fazer uma receita de doce de leite super rápida e eu não sei se ela chama doce de leite dois amores, doce de leite casadinho, de qualquer forma vocês vão entender, dá pra fazer também o doce de leite solteiro. E antes de passar pra receitinha eu quero pedir aqui pra vocês aquela força aqui no canal, deixa aí um joinha pra mim e deixa aí um comentário se você gosta de doce de leite, se não for inscrito aqui ainda, se inscreva, vamos lá? E antes de começar essa delícia, nós vamos colocar aqui 400 gramas de leite em pó Qualquer leite em pó, tá gente? Eu tô usando aqui o ninho, pode ser piracanjuba, pode ser itambé, pode ser italaco o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E agora eu vou colocar aqui 200, aqui 200, eu tô ficando doida uma xícara e meia de açúcar refinado, sendo que a minha xícara é de 240 ml, então aqui tem uma xícara e meia de açúcar refinado. Vou colocar também, vocês já vão entender, peraí que eu vou pegar gente, eu larguei o trem longe, agora aí ó Aqui tem uma xícara de leite ó, 240 ml é a medida que eu tô utilizando aqui Vou colocar essa xícara de leite aqui, tudo junto e misturado, desse jeito que vocês estão vendo E vou agora acrescentar aqui ó, eu tenho 100 gramas de margarina, porque eu não tinha manteiga Pode ser margarina ou manteiga, essa minha aqui não é sem sal, porque eu também não tinha Vocês podem utilizar como sem sal, margarina ou manteiga, 100 gramas Vou colocar aqui também na panela Como vocês viram aí né, eu mexi bastante todos os ingredientes, olha tá vendo, formou uma massa, ó lisinha E agora eu vou levar ao fogo até desgrudar da panela e eu vou mostrando pra vocês direitinho o ponto É super rápido viu gente, de fazer isso aqui, vamos lá? Vou colocar aqui gente ó, a panela no fogo E agora, como eu disse pra vocês, é um doce rápido Eu vou mostrar o ponto certinho na hora que ele desgrudar da panela Vocês só tomem cuidado pra não formar aquelas casquinhas pretas, sabe? Que fica feio o doce né? Então é só mexer enquanto ele tá aqui na panela, que é rápido Pra não formar a casquinha, eu já vou mostrando aqui pra vocês O pouquinho já está dando ponto, olha pra vocês verem gente Aqui ó, tá vendo ó, viu que ele desgrudou da panela? Formou um caminho, tá vendo? Ó, olha lá, deixa eu tentar filmar Filmar não, o marido tá filmando aqui ó Deu pra pegar aí? Ó, tá vendo? Esse é o ponto do doce Agora, eu vou passar lá pra mesa pra explicar o restante pra vocês Mas ó, tá dando pra ver direitinho aí, não tá? Ó, ó, aquele desgrudo aqui ó Viu? Agora gente, que a nossa massa tá pronta Eu tenho aqui uma vasilhinha ó, que eu untei Porque eu não tinha uma de vidro, então eu vou colocar nessa aqui mesmo Porque qualquer uma serve, tá? Eu vou colocar, eu vou dividir mais ou menos aqui Como que eu vou explicar pra vocês? Um pouquinho mais da metade pro branco E o restante eu vou colocar o chocolate pra fazer virar os dois amores Nesse ponto, se você não quiser, se você quiser um doce de leite solteiro Aí é só não dividir, coloca tudo aqui, tá? Então vamos lá, pera aí Vou colocar aqui ó E vou espalhar bem, já vou mostrando aqui pra vocês Eu espalhei aqui ó, a parte branca né, que eu quero fazer branca E agora eu deixei um pouquinho aqui ó, tá vendo? E eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de chocolate em pó Eu não estou usando achocolatado Pra não ficar muito doce Mas se você não tiver esse aqui E você gostar de alguma coisa mais doce Pode usar o achocolatado também Então eu vou colocar aqui E vou misturar bastante E vou colocar por cima lá da massa Aqui já tá espalhadinho, gente Eu coloquei com a colher, tá vendo que a minha mão tá suja? Eu untei a mão com manteiga E aí eu vim espalhando Quando a gente partir isso daqui Vamos ver como que ele vai ficar Porque como a minha vasilha não é transparente Eu não sei se eu consegui fazer certinho as bordas, sabe? Pra ficar tudo por igual Mas o que interessa é que vai ficar delicioso E se vocês tiverem a vasilha de vidro Com certeza vai ser mais fácil, né? Então eu vou providenciar, vou comprar uma pra mim Agora, pra esfriar mais rápido Eu vou levar na geladeira por um tempo E aí eu já venho partir Pra vocês verem como que ele ficou, tá bom? Ah, gente, vocês pensem num doce que ficou super macio Eu deixei na geladeira E no freezer Deixa eu explicar pra vocês Se vocês quiserem deixar na geladeira Duas horas Eu deixei meia hora no freezer E meia hora na geladeira E eu já estou cortando E pra cortar Eu peguei aqui uma faca, tá vendo? Que não é de serra Pra não estragar o doce, né? E untei com margarina E agora, ó Basta a gente cortar eles Eu tô medindo aqui mais ou menos aqui no olho Pra ficar certinho Acho que por aqui mais ou menos, ó E aí vocês vêm cortando Agora, assim, do tamanho que vocês quiserem Ó, corta facinho, tá vendo? E aí eu vou quadricular tudo E vou mostrar pra vocês a maciez desse doce Eu vou, só digo uma coisa Fácil Fica muito macio Dá uma olhada aqui Onde foi que eu mordi Eu vou até tirar aqui com a mão Pra vocês entenderem, olha Super macio o doce de leite Além de ter ficado super gostoso E não fica enjoativo de jeito nenhum Compartilha minha receita aí Porque, ó, vou falar uma coisa Vale a pena, viu? Faz aí, me conta Manda lá no Instagram Pra eu repostar E rende muito É que o pessoal aqui em casa Já andou pegando, tá? E eu cortei grande Pra ficar bonito na foto do YouTube Pode cortar menorzinho Dá uma olhada aqui pra vocês verem Olha isso Como que ficou lindo E fica delicioso E, claro, se fizer uma forminha transparente Que você consiga dividir o chocolate Com mais perfeição que eu Vai ficar ainda mais bonito Espero que vocês tenham gostado da receita Um beijo pra vocês Fiquem com Deus